Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. No programa desta sexta-feira nós temos música com o Giovanni Berti, com o Claudio Sander e o Leonardo Ribeiro que formam o El Trio. Temos literatura também com o lançamento dos livros Sombra Silêncio de Roberto Schmidt Prim e segue anexa Minha Sombra de Laís Chaff e Artes Cênicas com o pessoal do Grupo 4 Delos 5 Teatro do Comum de Minas Gerais que está em Porto Alegre para uma apresentação hoje dentro da programação do Festival Palco Geratório Sesc. Bom, uma série de atrações para fechar essa nossa semana, então fica conosco nessa meia hora de cultura aqui pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. E começamos com poesia, pois hoje à noite tem sessão de autógrafos e sarau com vários poetas no Quintal Bar e Cultura para o lançamento dos livros Sombra Silêncio do Roberto Schmidt Prim e segue anexa Minha Sombra de Laís Chaff e nós estamos recebendo ambos para conversarem sobre esses lançamentos. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Muito obrigado. Salve, salve, Grilo. Salve. Mostro aqui. Vamos começar, então, pelo teu, então, Laís. Segue anexa Minha Sombra, uma compilação de vários poemas e quais são as temáticas e como foi a produção em que... como foi juntar esses poemas, essas poesias, Laís? Foi uma loucura, Grilo. Para tu ter uma ideia, a primeira vez que eu pensei em reunir os poemas em livro foi em 2008, há 10 anos. E a primeira versão desse livro, em 2008, eu entreguei para o Celso Goodfriend, que fez uma leitura crítica na época, deu alta força. Eu disse, vai por aí, acho que vale publicar uma antologia. Mas aquela coisa, né, autocrítica não é o momento, tem que trabalhar mais. E eu fui naquela levando, levando. E acabou agora, 10 anos depois, claro que não é mais o mesmo livro de 2008, né, mas 10 anos depois, sai essa reunião de que tem poemas das décadas de 90, 2000 e 2010. É uma antologia. O Celso Goodfriend acaba assinando a orelha do livro. Ele faz a orelha do livro. E a Márcia Ivana de Lima e Silva assina o Pós-Fácil. Bom, e aí tu acabou reunindo poesias de temáticas diferentes, de tempos diferentes. De tempos diferentes, de processos pessoais diferentes. E eu resolvi assumir o livro com os seus diferentes momentos, com as suas contradições, inclusive, né? Tem momentos que a gente começa a ler e ver, poxa, mas esse poema aqui é um pouco na direção contrária do que diz aquele outro poema lá. Vou deixar, vou tirar. Não deixa, é isso, sou eu, embora eu em diferentes momentos, né? E é um pouco também da reflexão sobre o fazer poético, né? Reflexões éticas, estéticas. Então, eu acho que foi importante, assim, assumir o livro, assumir os poemas dessas diferentes fases, né? O que se destaca, o Celso destacou e a Márcia Ivana também, que é um livro que tem muito humor, apesar do título, segue anexa, a minha sombra. A sombra vai anexa, mas é sinal que tem sol também. Tem que ter luz para ter sombra, né? Exato. E a gente nunca é uma coisa só, né? A gente sempre é mais de um. Eu, então, sincero nesse sentido, assim, mostrar várias facetas, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, e o João Roberto Fimite, printa lançando aqui o Sombra e Silêncio, primeiro livro de poesias, isso, Gilberto? Primeiro livro de poesia. Eu já lancei anteriormente livro de contos. Participei de algumas antologias, enfim, mas poesia é o primeiro. Embora eu tenha sido destacado no prêmio AP Sul em 1979 e depois no Habita Sul em 1981. Mas, desde então, nunca tinha publicado um livro solo de poesia, né? Então, agora sai este. Bom, processos para prós e para poesia, a gente sabe que são bem diversos, diferentes, motivadores também diferentes, mas para as poesias que estão nesse livro aqui, servem alguma linha? Como é que funciona? Não, não, no meu caso até não é tão diferente, porque o livro que eu lancei de contos, são contos muito curtos, né? E poéticos, né? Não são histórias propriamente ditas, né? São mais, quase poemas em prosa. E o um lirismo está lá presente. Está ali, está ali. E esses poemas aí foram escritos nos dois últimos anos apenas, né? Confesso aí uma influência da poesia oriental, chinesa, especialmente, poesia japonesa, né? Essa concisão e tal, vem disso, da poesia oriental. Bom, e vocês estão fazendo um evento hoje, a partir das 19 horas, tem lançamento com autógrafos e a partir das 20, um sarau. Como é que vai funcionar esse sarau? Tem a participação de outros poetas também, né? Sim, tem participação de vários poetas e também não poetas, de amigos, enfim, que vão ler poemas desses dois livros. O Jefe vai estar lá também, dando uma canjinha musical. Ah, então, tem um sarau também, várias participações artísticas juntas. Então, vou fazer um convite no Quintal Cultural, Quintal Bar e Cultura, que fica na Luiz Alfonso? 549. 549, a partir das 19, sessão de autógrafos, e a partir das 20, o sarau. Queria agradecer a presença de vocês, parabéns pela publicação. Nós que agradecemos a oportunidade. Boa sorte, nós seguimos conversando aqui. Obrigada. Muito obrigado. Bom, Estação Cultura segue agora com música do El Trio, que apresenta hoje à noite, no Espaço 373, músicas do seu repertório, que eles já começam mostrando alguma coisa para nós, agora. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí